Olá, meus amigos do Equidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar o canal? Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, faça um comentário em qualquer vídeo, reveja vídeos antigos para fortalecer a plataforma aqui do canal. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui no comentário abaixo, juntamente com o WhatsApp de vendas, para que vocês possam comprar produtos de Oswanda Orquídeas. Meus amores, agradecer sobre o vídeo anterior, todas as menções e comentários que eu pedi para falar como que suas plantas estão reagindo a esse frio extremo nesse inverno, e eu gostaria muito de agradecer cada um de vocês que comentaram, certo? Muito, muito obrigado. É bom a gente entender o que acontece pelo Brasil afora, um país muito grande, extenso, a maioria das pessoas tiveram algum tipo de problema com frio, de leve a grave, teve pessoas que perderam plantas, e as pessoas me perguntaram, Francisco, minhas plantas queimaram, e aí, o que vai acontecer? Você, geralmente, a planta fica danificada, mas o rizoma e as gemas ainda estão vivas, e você deve aguardar a brotação dessas plantas. Lembrando que deve ter cuidado com as regas nesse período, um período que está frio, quando você joga água nelas, acaba a água gelada, danificando ainda mais o tecido vegetal de suas plantas. Então, eu estou molhando as minhas plantas uma vez por semana. Por exemplo, hoje seria dia de molhar, mas o dia está muito nublado, está um vento frio, então eu resolvi não molhar, certo? Eu vou aguardar amanhã para ver o que acontece. Mas, Francisco, ficar tanto tempo sem molhar as plantas não é prejudicial? O que vai acontecer nesse caso? Uma leve desidratação, não a ponto de morrer, mesmo porque onde eu moro é um local muito úmido, então as plantas, elas acabam não se prejudicando tanto. É menos agressivo do que eu jogar uma água gelada nelas, e o frio intensificar essa água gelada nas plantas, tá? É por isso que eu estou tendo florações bem fantásticas, porque como eu não estou molhando muito, a água que é jogada não está danificando botões, flores e etc. Mostra para vocês a cataleia laurenciana. Eu já anunciei mudas dessa planta à venda. As plantas que eu estou vendendo são irmãs dessa. Gente, deita e chora nessa cataleia laurenciana. Uma planta do norte do Brasil, pouco cultivada, pouco conhecida, com um labelo bem peculiar em forma de tubo, e é uma planta muito florífera. Essa planta, ela pode assumir um porte vegetal alto, tá? Como esse vegetal mais baixo comportado. O lote que eu tenho dessa planta à venda, é todo nesse padrão, onde a planta, ela não fica muito alta. Talvez, daqui uns 5, 6, 10 anos, essa planta possa assumir um porte mais alto. Mas eu não acredito não, tá? Porque, geralmente, as plantas têm características. Como eu havia falado antes, assim como a cataleia máxima possui vegetais de acordo com o habitat, como se fosse uma variação no tamanho de portos pequenos e portos altos, a cataleia laurenciana também tem essa característica. Eu já vi também cataleias labiata do Ceará, que são plantas mais compactas, né? Menores, e dizem que, estudos dizem que as cataleias labiatas de Pernambuco e outras regiões têm um porte vegetal mais alto. Isso acontece em várias orquídeas, especialmente plantas que abrangem um grande território de desenvolvimento vegetativo, né? Às vezes, há um detalhe interessante, é a diversidade na forma vegetal, e, às vezes, floral, das plantas, quando ela é bem distribuída, como é o caso da encíclica argentinense, enciclioncidioides, certo? A cataleia varneri, por exemplo, ela vegeta em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, e assim vai. Então, é possível ver algumas diferenças, mas é de acordo com o bioma que ela se desenvolveu. Então, vocês podem observar. E essas plantas, elas carregam essa característica genética no seu DNA. Então, os seus descendentes, ou as plantas que elas serão cruzadas, ela pode passar essa característica, assim como as características florais, mais flores, menos flores, cor mais intensa, cor menos intensa, variações cromáticas, como alba, semi-alba, cerule, etc. Eu estou muito orgulhoso dessa planta, e eu queria muito mostrar para vocês, e falar que vale a pena ter essa planta na coleção, porque ela é uma doçura de beleza. Aqui nós temos uma catelea lambediziana. Nós temos um grave problema com os órgãos que definem, como se fala, a identificação das plantas. Para esses órgãos, quando você cruza uma catelea nobílio com uma catelea violácea, se eu cruzar, não é considerado uma catelea lambediziana, porque fui eu que fiz. Já as da natureza são válidas. É estranho, porque a genética é a mesma. Só o ato de polinização foi artificial. É como se fosse uma... Como se fala? Uma gravidez in vitro, uma fecundação artificial numa mulher. A mulher não consegue engravidar, ela tira o óvulo dela no laboratório, vai lá, fecunda com espermatozoide, e novamente é introduzido no útero daquela mulher, para gerar uma criança. Então, quer dizer que essa criança não é um ser humano? Ela não é válida? A identidade dela se perde porque se tratou de uma inseminação artificial? É isso que eu não entendo. Eu não sei qual o valor dessa colocação desses cientistas, que definem que um híbrido natural não é um híbrido natural. O híbrido natural é o resultado do cruzamento de duas plantas da natureza. Isso não quer dizer que as que nós fazemos em particular não sejam natural, porque ela já existe na natureza, a natureza já provou que ela existe, através de um cruzamento, como que a gente pode falar, acidental. Porque a abelha, ela não sabe que se ela entrar dentro de uma catleia nubílio, aqui, e tirar a polínia dela, e visitar uma catleia violácea, ela não tem intenção de criar um híbrido natural. Então, esse híbrido natural é um acidente. O que nós fazemos nas estufas é um cruzamento consciente, porque nós somos seres humanos. Então, é isso. Aí, cria aquela confusão, por quê? O mesmo cruzamento recebe o nome de híbrido natural, porque existe na natureza, e existe um nome artificial feito pelo homem, sendo que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, é algo, assim, chocante, como que as pessoas se limitam na sua ignorância por causa de ego, status, ou por memória de alguém, porque as pessoas sempre têm medo. Ah, vai mexer no nome de fulano, vai mexer no status da importância. Seres humanos não têm importância. Seres humanos não têm importância. O que tem importância é a natureza em um todo. Não somos melhores do que todo mundo. Nós temos a sorte, termos inteligência, para explorar o mundo. Exploramos mal, porque nós destruímos mais do que conservamos, na minha opinião. Então, para mostrar para vocês, essa planta, que é uma catelea labediziana, certo? É um híbrido natural de catelea violácea, com catelea nobílio. A planta está com a floração excelente, magnífica. Eu havia comprado, na época, umas 10 plantas dessas. E fui vendendo, trocando, e fiquei com algumas. E eu criei, aí sim, eu criei um híbrido artificial, onde eu coloquei políneas, da catelea valquiriana nessa planta, que gerou a catelea anita, esqueci o nome, anita alguma coisa. Então, vou repetir o cruzamento, porque ficou muito, muito bonito. A planta ficou com uma flor parecida com a catelea valquiriana e o aspecto vegetal ficou diferente. Eu vou colocar foto, no final do vídeo, do resultado do cruzamento dessa planta com a catelea valquiriana. Planta fantástica. E eu estou, assim, enfatizando essas plantas aqui, e o meu bebê aqui também, a minha Leliclateia Tropical Trick Machado 1, por causa das frentes e florações. Então, minhas plantas têm me dado uma alegria muito grande com relação ao crescimento e a floração, devido exatamente ao cuidado que eu tenho e o adubo. Meus amores, comprem adubo, usem adubo. O adubo é um alimento que fortalece e dá vigor para as suas plantas. Francisco, o adubo faz minhas plantas florescer? Só o adubo não faz. Se sua planta está na sombra e coloca adubo, não vai florescer. O que faz a planta florescer com vigor é a luminosidade, é a luz do sol filtrada. E lembrando que mais é menos. Por isso que o adubo que eu uso aqui é um adubo muito interessante, porque eu coloco uma colher de sopa no vaso e marco três meses no calendário para repetir a aplicação. É muito prático e esse tempo faz com que ela use as propriedades do adubo. O adubo vai perdendo as suas propriedades ao longo do tempo e vai alimentando ela até a próxima aplicação. Como vocês podem observar, eu tenho muitas plantas em toquinhos. Então, além desse adubo que eu uso nos meus vasos, que é o adubo rimitsu, a palha de arroz carbonizado e o poplim-plim em medidas exatas, que favorece esse desenvolvimento fantástico nos vasos das minhas plantas, eu também uso adubos foliares da agrocianica, certo? Que faz com que as plantas enraizem bem. Gente, para! Olha só que coisa mais deliciosa do papai esses carfiglotes estelata. Eu acho que ainda tem uns vasinhos dessa planta à venda, tá gente? Para quem gosta de micro, é uma fofura essa planta. Veja o enraizamento no toquinho de osvando e tem que usar o adubo foliar, tá? O adubo foliar em plantas que são cultivadas em madeira é fundamental. Espere aí que eu vou pegar uma planta. Para os apaixonados de híbridos com braçávula, adrolele sincorana com braçávula tuberculata. Gente, essa planta é maravilhosa. Eu ainda tenho uns vasinhos à venda, poucos, tá? Mas deu um resultado fantástico. Deu uma flor branca com a borda de labelo púrpura. Mas eu acredito que como é semente possam sair outras cores. Mas realmente eu fiquei fascinado porque para vocês verem como a braçávula domina. A braçávula tirou completamente o pseudobubovoide da adrolele sincorana. Gente, para nessa planta. Que coisa espetacular. Em breve ela vai estar mais desabrochada e vai dar para ver melhor as flores. Então é isso, meus amores. Tomem cuidado com o inverno. Tomem cuidado com as frentes frias. Tomem cuidado com as regras. Eu acredito que as pessoas que têm mão nervosa, que gostam de molhar muito a planta, estão passando mais aperto porque, sabe, parece que tem aquele impulso, aquela necessidade de jogar água nas plantas. E as orquídeas, elas têm que ter um cuidado com o excesso de água. É mais fácil você matar a orquídea por excesso de água do que por falta de água. Tá bom? Beijos, deixa o like. Verdades, meus amores. Minha Catelea nobílio, que ainda está à venda essa Catelea nobílio especial de forma. Catelea lambediziana, híbrido natural primário entre Catelea violácea e Catelea nobílio. Olha só que fantástico essa planta. Esse híbrido de Adrolele sincorana com braçávola tuberculata. Gente, deita e chora nessa novidade. Catelea laurenciana, planta fantástica. Essa minha planta, ela deu duas frentes. Olha só que coisa mais fabulosa essa planta. E aqui, meus amores, a minha Leliclateia truíc... Ai, truíc machado? Espera aí. Deixa eu ler porque eu sou piscina, eu esqueço de tudo. Tropical truíc machado, hashtag 01. Que é uma variedade da truíc machado, que geralmente é da laranja. Eu vou estar mostrando para vocês agora. Gente, olha a filha da... Meu Deus, olha que sem vergonha. Essa lagartinha aqui já se preparando para comer a minha flor. Safada! Agora, aqui gente, a truíc machado, a cor... Opa, a cor tradicional, que é laranja. Que é muito linda também. Olha só que babado. Amores, ainda tem um mudas do Agraeco Sesco e Pedale, com botões e flores à venda. R$ 60,00 qualquer planta. E ainda tem o Agraeco Herbúneo, que não está florido, mas são plantas adultas também. Olha que loucura! Só chamar no WhatsApp de vendas. Beijos! A Lecache fantástica! Gente, quando tiver todos os botões abertos, vai ser algo assim sensacional. Ali atrás, eu cruzei a outra Lecache Alma de Minha Alma, vezes Skinnery, né? É um híbrido de Lecache, com maxilária e bifrenária. E parece que vai dar certo. Essa minha fofurinha, quem souber o nome, me ajuda aí, porque eu não conheço essa orquídea. Não sei se é uma Madasvalia, mas está só me trazendo alegrias, essa plantinha. Aqui é a maravilhosa Hoffma-Sangela espíndola, um híbrido natural primário entre Hoffma-Sangela rupestris e Hoffma-Sangela angereri. Gente, essa planta é um sonho, esse híbrido natural. Então, meus amores, nós estamos praticamente no meio do inverno, está fazendo um frio muito grande esse ano, atípico até, em várias regiões do Brasil. Mas é exatamente nessa época que a Catlea Varneri brota. Então, vocês podem observar nessa bandeja, vários brotos novos, ou seja, ela está em desenvolvimento, para que, no caso, quando a planta é pré-adulta ou adulta, esse broto já se prepara para florescer. Então, eu vou aproveitar e retirar essas mudinhas dessa bandeja, que já tem dois anos que estão aqui, para uma bandeja com um espaço, uma célula maior, para elas continuarem se desenvolvendo. Eu vou tirar aqui para vocês uma. Então, eu uso uma faquinha para tirar com o maior cuidado possível, tá? Ui! E vocês podem observar as raízes, né? Então, as raízes não sofrem alteração ou machucadas ou são agredidas. elas saem inteirinhas. Eu vou fazer uma nova caminha com um novo espagno com palha de arroz carbonizada e acomodar em uma das células aqui. Não sei se está pegando para vocês verem. E aqui, ela tem um espaço maior e mais um tempo para se desenvolver melhor. Foi plantada em agosto de 2019, 2020, fez um ano. Agora, em agosto, fariam dois anos, mas eu já resolvi fazer o replante porque as células dessa bandeja já estão muito pequenas para o desenvolvimento dessa catleia que alcança um porte maior. Olá, meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, em breve vai estar tendo mudas dessa delícia aqui à venda. Sofroleleoclateia rajas rubi com encíclica cordígera. Esse é o vaso da minha coleção, mas está chegando muitas mudas aí à venda, certo? E galera, já podem fazer encomendas, planta muito especial. Além dessa planta, vai chegar também o cruzamento de catleia máxima, alba, com encíclica randialba, e eu já tenho aqui o meu cruzamento de catleia máxima com encíclica de croma. Galera que gosta de catíclica, olha o babado aí. A rincolaélia glauca, além da rincolaélia glauca, tem também a rincolaélia digbiana, que tem um labelo maior e mais repicado. É uma planta muito bonita porque lembra uma abraçávula, mas o aspecto vegetativo parece uma drolele, uma mini catleia, e é uma planta que é muito usada na hibridação de grandes híbridos, aqui no orquidário da AWZ. Aqui, Olá, meus amigos do orquidófilos, tudo bem? Meus amores, essa é uma vresa, uma bromeliacea aqui do orquidário AWZ, em Aracê, Domingos Martins, no Espírito Santo. Eu queria mostrar para vocês que é uma das plantas que eu acho mais bonito por causa dessa floração que produz brácteas rosa bebê, e uma floração, as flores são realmente amarelas, um amarelo muito bonito. Uma planta linda, 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 linda. Beza! Olá, meus amigos do orquidófilos, tudo bem? Meus amores, vim aqui na torre alto das bananeiras, da bananeira, em Venda Nova do Migrante, colocar essas Cateleia varneri aqui em algumas árvores. Como é um ponto alto, a intenção é que as plantas floresçam, sejam polinizadas e espalhem sementes nas matas, nas pedras aqui da região. Beza! Beza! Eu não encontrei uma árvore em um local mais adequado, mas eu me aprofundei aqui dentro da mata e vou colocar essa planta maior nessa bifurcação. Aqui é um pouco aberto, está nublado, mas eu acredito que a luminosidade entre bem aqui e pelo menos a planta está na natureza e ela vai ter um lugar para se desenvolver. Agora vamos tirar ela do vaso plástico, para que ela possa... Nossa Deus! O meu plantio com brita... Tirei ela inteira, vou colocar aqui na bifurcação. Pronto! Essa daí é uma tipo baiana, certo? E agora a gente vai para outra árvore plantar uma alba que eu trouxe. E agora eu trouxe uma mudinha menor de uma catele varneri alba e vou amarrar ela aqui nessa mata. Essa mata é uma mata muito especial porque ela está bem alta e quem sabe durante os anos sem ninguém extrair essa planta daqui, né? Porque eu já vi alguns sinais de desmatamento, corte de árvores elas possam habitar de novo esse bioma maravilhoso aqui em Venda Nova do Migrante. Besos!